Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos lá. Z900 após 7000 km. O que eu tô achando? Como que tá sendo minha experiência com a moto? Já tô quase aí há um ano com ela. Comprei ela em dezembro de 2021. Rodei muito pouco, né? Só com 7000 km. E em dezembro já tem a revisão de um ano ou 12 mil km. Então, vamos levar pra revisão. Bom, dor de cabeça a moto não me deu nenhuma. É uma moto que eu fiz uma viagem longa. Eu nunca tinha feito viagem tão longa com make de igual eu fiz com a Z900 que eu fui pra Florianópolis. O conforto aqui do piloto é um conforto muito bom. Ela é bem confortável. O ronco original dela já é um ronco legal. Claro que não se compara ainda com o escape esportivo, mas pra evitar dor de cabeça a gente deixa o originalzinho e já era. Isso aqui não é uma moto pra iniciantes. ela é uma moto muito bruta. Tem excelentes freios. É uma moto fácil de conduzir. Mas no último passeio aí que eu fiz, encontrei um ponto negativo que eu não gostei e que interfere direto na segurança. Acredito que esteja relacionado com os pneus e eu consiga resolver isso aí com a troca de pneus. Ou pelo menos melhorar o ABS traseiro dela. Estava acelerando um pouquinho mais forte e quando você vai entrar mais forte numa curva, normalmente você acerta antes de entrar na curva usando freio traseiro. Então eu já diminui usando o freio traseiro. Nessa que eu usei o freio traseiro, o ABS travou. A roda travou e eu, tipo, ele entrou o ABS e a roda travou. Eu só senti a roda deslizando. A parte que eu agi rápido, deixei a moto reta e aí consegui corrigir. Mas aí eu não consegui fazer a curva do jeito que eu queria. É perigoso, né? Ela já fez isso aí comigo em manobras andando a 30 por hora, que eu solcionei o freio traseiro e ela derrapou a roda traseira. Então é como se não tivesse um ABS, tipo, o ABS ele entra e depois sai. Mas eu acredito que é a forma que ele faz a leitura aí por causa desse pneu dela que não é um pneu legal. De qualquer forma, ainda vejo como um problema do ABS trazido. Esse pneu dela que não passa segurança, não é um pneu seguro. A moto em si passa, né? Você vê que a moto ela não fica Shimano, ela é uma moto que você tem domínio dela, mas o pneu você não pode abusar. Não dá pra você brincar um pouco mais pesado. Você pode ver que a maioria aí das avaliações que o pessoal faz de Z900, eles não falam bem dos pneus Dunlop. Então quando for trocar, eu tô querendo colocar aí, talvez, um Diablo Rosso 4 ou um Rosso Corsa 2. Eu acho que eu não preciso, pra mim, a forma de pilotagem, algo no nível de um Rosso Corsa 2. Mas pelo menos um Diablo Rosso 4 acho que vai me atender melhor. Vai ser com certeza muito superior a esse pneu aqui. Tirando essa questão do pneu, a moto é muito lisa, ela tem um design muito imponente. O consumo dela vai depender muito da tocada, mas assim, nem se compara com o nível de eficiência que você tem aí na Tracer, na MT-09. Ela bebe mais. Só que eu acho que pra categoria, né, pra moto que é, tá um consumo bom. Porque se eu andar aí 100, 110, 120, ela chega assim a fazer entre 19 e 20 km por litro. Mas na minha tocada, a média dela tá sendo 16. Não é ruim, mas pra quem tava acostumado aí com a Tracer ou com a própria Tiger, é uma diferença aí expressiva aí no consumo. Porque a Tracer nessa mesma tocada fazia, acho que 22. Então, tipo, de 19 pra 22, quer queira ou não, numa viagem mais longa, é uma diferencinha. Só que a moto, ela entrega o que você quer, né, você quer uma moto forte, mas que não te assusta. O ronco maravilhoso dos 4 cilindros. Um design, né, agressivo. Eu gosto muito do design. Um conforto muito bom. Uma posição de pilotagem que me agrada, né, apesar de você ficar projetado pra frente. Em relação a GSX, que foi outra naked que eu tive, a GSX é muito mais ainda agressiva. E olha que eu já achava a GSX boa pra viajar. Mas eu sentia muito mais dor no ombro e tal. Com a Z não, com a Z eu não senti isso. A posição das pernas nela é uma posição que fica muito mais gostosa do que na Tracer. A Tracer é mais, você fica com a perna mais curvada, então não era tão legal. Aqui na Z eu fico mais confortável, tem mais circulação na perna. Então assim, é uma moto que ela te proporciona a diversão, presença, estilo. Tô muito satisfeito, não tive problemas com a moto. E ressalta essa questão aí do pneu e do ABS traseiro. Apesar dela ter freios axiais e não por fixação radial, os freios dela são muito bem dimensionados, são bons. O seu não vai ir muito bem. Nunca senti fadiga nela também, por não ter mangueiras em aerokeep. Mesmo você usando bastante aí, não senti. Ainda não teve necessidade de trocar a pastilha de freio traseira nem dianteira. O pneu que eu esperava já estar acabando, eu tô com muito pneu ainda. Tô com mais de meia vida, pra vocês terem ideia. E olha que às vezes eu muxo ele pra poder dar mais gripe e mesmo assim o pneu não vai embora. Então pra quem visa aí turismo, o pneu vai servir, né? Ele atende na verdade o meu uso 80%. Só que eu prefiro mais segurança. Só que também não gosto de rasgar dinheiro, né? Então eu prefiro ir usando esse pneu aqui de forma moderada. E aí depois colocar um pneu mais condizente com a proposta da moto. Tá? Então a Z900 aí tá mais que aprovada. É uma moto que com certeza eu vou ficar mais tempo. E pretendo aí fazer mais viagens longas. Tô programando aí pra dezembro e fazer o Valeu Europeu. Andar mais ali na cidade do Valeu Europeu. Beleza amigos? Então é isso. Aquele abraço. Tchau, tchau.